Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar um adubo maravilhoso para nossas plantas um adubo, adubo orgânico feito da borra de café maravilhoso esse aqui já está, tem uma semana que ele está curtindo vamos preparar 5 litros de adubo, vamos usar água da torneira mesmo pegar os 5 litros, vocês vão ver como é fácil fazer esse adubo depois que vocês prepararem, começar a usar vocês nunca mais vão ficar sem esse adubo, nunca mais vocês vão jogar borra de café fora deixa eu organizar aqui vou tirar um pouquinho dessa água para a gente poder preparar a borra vocês, toda vez que for que fizer o café, vocês podem tirar a borra e colocar para secar coloca num potinho, põe lá no cantinho e vai juntando para cada 2 litros de água nós vamos usar apenas 3 colheres de sopa cheio de borra 3 colheres para cada 2 litros economizando vasilhas minha borra está até um pouco úmida todo dia que eu vou preparar café, quando eu termino, eu já tiro a borra e já coloco na vasilha agora eu vou colocar mais uma colher cheia e meia aí completei os 5 litros de adubo nosso adubo já está preparado 5 litros de adubo esse galão nós vamos deixar debaixo da pia, num lugar onde tem pouca luminosidade debaixo da pia, dentro do armário é o lugar ideal deixar durante uma semana geralmente eu deixo uma semana que são 8 dias daí a gente pode começar a usar com a data de validade também de uma semana então, prontinho veja que maravilha de adubo peguei um balde aqui maior balde limpo e vamos preparar o nosso adubo veja como fica grosso depois de uma semana curtinho e a borra a gente não joga fora também não vamos aproveitar toda veja veja que maravilha esse é o nosso adubo orgânico borra de café então para cada medida nós vamos usar 3 a mais de água então como nós tivemos 5 litros 5 litros de de adubo de borra nós vamos acrescentar aqui 15 litros de água 5 litros de adubo mais 15 de água aí fica a medida certa vamos pegar a água misturando toda a borra fica um adubo maravilhoso e sem custo e sem custo já que a borra vai para o lixo para usar o borrifador nós vamos ter que coar o nosso adubo para não entupir a mangueirinha para coar nós pegamos uma dica pegamos o funil uma esponja de aço e colocamos aqui aí já vamos coar diretamente no nosso borrifador para ser usado nós vamos mostrar como se usa para ser usado no borrifador e agora nós vamos preparar um para a gente usar diretamente na tela esse baldinho aqui são 3 litros para cada litro nós vamos usar apenas uma colher de farinha de ovos de casca de ovos vou colocar aqui cálcio para as plantas 3 colheres enquanto isso nós vamos deixar o nosso adubo secoado estou fazendo bagunça enquanto a gente vai adubar nossas plantinhas e aí 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 esse aqui já está no ponto de ser colocado nas plantas então vamos lá e aí vamos começar por esse papiro veja como está lindo nós podemos colocar dois canequinhos essa medida de 200 ml colocar nas plantas e depois vim com a água limpa depois depois de colocar o adubo vamos jogar um pouquinho de água limpa e já está adubado o nosso papiro tem esse coqueiro também vamos vamos adubar nossas plantinhas a gente joga lá na terra e aí aí nos vasinhos menores a gente vai colocando menos no caso no caso eu joguei duas 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 canequinhas naquele vaso grande porque ele é bem grande agora esses pequenininhos basta meio copo nas orquídeas nós vamos jogar um pouquinho na terra e também vamos jogar nas folhas duas usando o borrifador não junta formiga e essa borra também não foi preciso tirar o açúcar porque com a quantidade de água que a gente usa não fica nem sombra de açúcar então não tem necessidade de tirar o açúcar o horário de adubar as plantinhas é de manhãzinha ou então a tardinha eu geralmente eu adubo pela manhã porque a tarde eu trabalho então dou preferência para de manhã porque o sol ainda está não está muito quente mas para quem tem a disponibilidade para adubar a tardinha pode ser pessoal esse tipo de adubo pode ser usado em todas as plantas nós usamos nas flores agora vamos ver aqui na na minha farmacinha como eu digo onde é o eu planto as plantinhas de fazer chá pode adubar todas as plantinhas e lembrando depois que a gente aduba nós vamos jogar um pouquinho de água meu pezinho de babosa aí a gente joga esse mingauzinho né de borra esse adubo e depois vem com a água um pouquinho agora agora vou adubar também o a minha hortinha com meus pezinhos de taioba no vaso essa ali já tem até brote essa taioba já estou precisando por mais água mais terra veja pessoal a minha hortinha meu cantinho da taioba cebolinha também não pode faltar o nosso adubo né geralmente a maioria das pessoas tem um vasinho de cebolinha em casa sabor maravilhoso a cebolinha fica linda olha essa orquídea olha lá já está até com um botãozinho nós podemos borrifar nessas raízes expostas vocês podem notar que essa raiz olha como está para cima geralmente geralmente eu eu coloco esse líquido na terra veja como está de raiz e depois vem com borrifador e borrifo e a gente borrifa essas raízes todas aqui olha como está linda nossos orquídeos essa também a gente joga na terra um pouquinho alta para mim aí essa é bem melhor borrifar mas antes de borrifar eu gosto de jogar um pouquinho de de adubo na terra para ficar bem molhadinha então pessoal nosso adubo já está pronto já foi feito o teste já mostrei como nós adubamos as nossas plantinhas para que fiquem bem verdinha bem saudáveis e esse aqui daqui uma semana nós vamos começar a usar deixar agora em um lugar escuro para depois a gente poder voltar e esse aqui que nós coamos para usar com borrifador para colocar nas orquídeas esses vasinhos que estão dependurados nós podemos borrifar e também colocar nas folhas para que as folhas ficam bem brilhosas e não se preocupe que não junta formiga nem mosquito porque pela quantidade de água que nós colocamos não tem nem sinal de açúcar né que essa borra de café foi feita em café com açúcar mas depois de preparada fica nada com açúcar quantidade e essa aqui para usar com borrifador e essa aqui nós vamos terminar de adubar o restante das plantas e esse adubo tem que curtir uma semana oito dias depois de oito dias nós preparamos com três quantidades de água e que pode ser usado esse e esse já depois de pronto pode ser usado até uma semana ele ainda tem prazo de validade mas o meu assim que eu faço eu já termino no mesmo dia porque bastante plantas então pessoal fica assim mais essa receitinha essa dica de como usar a borra de café e não levar para o lixo para nossas plantas para que fiquem bem bonitas bem verdinhas bem saudáveis então fica essa dica fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser até mais